Ouvir dizer que o amor avivota Mas que sem ele o mundo é frio Não sei o quanto o tempo roda Mas não quero ver os créditos do filme É como clareando o sol Que inveja o flash de um farol Nem me liga que eu tô chato Deve ser porque eu tô ficando chapado Entre o amor e o sexo, um vício Você na minha cama, um paraíso Escuta o rádio que tá bem baixinho Pode, pode ser, chegou bem de mansinho Vem com a sua mala toda, eu tô na tua Vem com aquela roupa que é mais fácil de tirar E as duas da manhã me pede um trago Faz falta o teu estrago, meu bem Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto, o tempo do relógio Se der na tela corre aqui, quero te pertencer Que o tempo sonha quando eu deito no teu colo Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto, o tempo Mas se quiser morar, vem Mas se quiser morar Pode crer que a vida vista aqui é boa E a noite quente canta pra gente ficar à toa Eu tô abrindo a porta, a cor que não desbota É a cor dos teus olhos nos meus Quero acordar com ela todo dia Pra eu me lembrar bem dela todo dia Com gosto de café amargo Que aquece o teu sorriso de bom dia Que nós dois de perto é certo, é sério Já vai por entre as ruas desses prédios Sei que é difícil te aceitar Mas seu cheiro já não sai do meu sofá Quem me dera ver um sol de noite Que o momento já não fosse antes Quem me dera não dá tchau Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto, o tempo do relógio Se der na telha corre aqui, quero te pertencer Que o tempo sonha quando eu deito no teu colo Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto, o tempo Mas se quiser morar vem Mas se quiser Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto, o tempo do relógio Se der na telha corre aqui, quero te pertencer Que o tempo sonha quando eu deito no teu colo Pra te ver de novo eu faço aquilo que tem pra fazer Se não der tempo eu volto, o tempo Mas se quiser morar vem Mas se quiser morar E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri